Se inscreve no canal e dá aquele murro no... Pra quem não sabe, eu tô aqui no Parque Ribeirão, tá ligado? Na Avenida Cássica do Libero... E aí, galera, mas aí, nós é uma pessoa que também, nós volta na pessoa e fala pra ela que é pro YouTube, tá ligado? Vai pôndo assim, não, pra quem não sabe, e... Se pretende. Não tá, vai chorar. Olha aqui, galerinha, pra quem não sabe, né, e volta, né, e fala pra pessoa que vai pôndo no YouTube, tá ligado? Não vai colocando de cara, não. E aí, galera, mas o vídeo é isso aí mesmo, pra quem tá gostando aí, vamos crescer o canal, vai se inscrevendo no meu canal aí. Nós é menos do que da cabeça, né, é breca mesmo, e esse cara fica muito louco com nós, porque nós é ruim de verdade. Tem mais estoque, tchê? Pris, cadê o cara? E aí, família, vai acompanhando o vídeo aí, não desliga não, que é só top, os bagulho, tá ligado, eu sei. Às vezes tu vai aí, não, às vezes é pra chorar mais, já tá ligado, tá ligado, tá ligado. Olha aí, ó. Aí, vamos brincar, que isso tá aí mesmo, qualquer um grito é um barco. E aí, parceiro? Cadê o botijão? Falaram que foi esse homem. E foi isso? E a mãe? Não, falaram que foi o C, eu quero o nome completo. Eu não mexo com isso aí? O nome completo. Eu não mexo. Eu não mexo com isso aí, eu não... Ô, amigão, passa seu nome completo, então. Não, meu nome aí é de Marla César Silva. Vixe, parceiro, não é Cristiano, não? Não. Não, também? Aqui tá Cristiano. Vamos perguntar pra mim. Não, beleza, não é você, não. Não, não vai atrás. Desculpa aí, eu quero coisa. Não, foi pra cá de voo, não foi eu, não. Tranquilo. Eu quero ficar cego, eu quero sufrir. Foi eu, não, eu não. Beleza. Tô chegando aqui agora, no ponto de voo. Ô, amigão. Oi? É uma pegadinha, tá? Nós é youtuber. Ah, é? Nós tá perrecando, tá? Não, não, papai de voo, né? Nós vai postar lá no YouTube, beleza? Eu não deixo isso aí, não, mano. Tranquilo, amigão. E aí, galerinha, é esse daí. O cara liberou ali pra nós pôr esse vídeo no YouTube. E é esse daí, caralho. Falou, tchau, obrigado. E aí, meu parça? Oi, meu parça. E o botijão, cadê? Que botijão? Os caras falaram que foi o seu, irmão. Eu, botijão? É. Você é louco, vindo lá de baixo agora, irmão. Vixe, tá de ceração, mano. Não, volta aí de cima. E você, não, então? Não, nem eu não, mano. Tô vindo lá de baixo agora, irmão. Foi ele? Não, não, irmão. Pode levar eu lá. Ô, fio, você tem certeza? Tem certeza absoluta, meu caralho. Nome completo. Hã? Nome completo. O nome é Anderson, a parça de Oliveira, irmão. Não, não é ele não. Não, não é ele não, tá certo. Não, fio, não, agradeço. Tamo junto. Vamos atrás do mano agora, parça. Nossa, mano. Os caras ficam em choque, mano. Nossa, eu tô com o preto. Bora. Ah, meu Deus do céu. Não, não, mora. Não acaba apanhando. E aí, galerinha? É isso aí mesmo. Vou pausar o vídeo. Olha o que eu acho que mais um dos pausos. Tamo junto. O vídeo é mais ou menos assim, ó. Parte 2, cadê o botijão? Mas agora nem. É cadê o botijão e o nome completo, caralho. Tamo junto, família. Acompanha aí. E aí, família. Agora a gente é mais um ali, ó. Tamo indo lá, se você tá ligado. E aí, quem tá gostando aí, compartilha o seu vídeo aí com os parceiros. Pode ajudar aí com o seu canal aí, ó. Prazer vários e vários inscritos do canal. Pra quem não sabe aqui é a parte 2 do botijão. Só diferenciar daí um aí, ó. E aí, parceiro. Oi. Cadê? Os caras falaram que foi o IC, irmão. Hein? Os caras falaram que foi o IC. O quê? O botijão. Ah, o quê, o quê, rapaz? A gente tá de brinca... Ah, não, parceiro. Vamos ficar andando... É o machado. Não, parceiro. É que nós não gostamos de mostrar muito a cara no bagulho, não. Não, foi eu não, parceiro. Certeza? Não faço a fita aí, não, rapaz. Se foi eu, você pode meter um tiro na minha atalha. Não, não é meter tiro, não. Tá te perguntando, irmão. Na sinceridade, entendeu? Não faço a fita aí, não, cara. Certeza? Não, parceiro. Como é que é o seu nome completo? Pergunta o nome. Como é que é o seu nome completo? Maluco, ele tá na lua, meu filho. E aí, galerinha? Não me perguntou o nome, não. Cara, tá muito louco. Como é que você fala do nome? Ah, assim, então... Então, fi, ó, já que você não foi, você ainda quer nome completo. Tem um nome aqui, ó, que guarda... Essa rua aqui é muito escura, velho. Você é o Gilmar de Sousa Pedrão? Aí você vai ficar com isso, vai ficar com isso. Você é o Joaquim Rodolfo Pingosa? Joaquim Rodolfo, é. E aí, meu parceiro, cadê o bagulho? Hã? Cadê o botijão? O botijão? Os caras falaram que foi esse, irmão. Que irmão? Que eu vou te tirar aqui? Mentiraça! Não vou entrar desses manos, tu tira são tu não, hein, parceiro. Pelo amor de Deus, tá louco? Não, parceiro, foi esse mano aí sim. Não, parceiro, não, diz uma... Nome completo. Meu nome? É, completo. Hã? David Allan sabe ferreira. Hã? David Allan sabe ferreira. É, pedido, pedido, pedido. Não, o que tá com o nome? Não, contigo nele, não. Não, parceiro, foi engano, então. Tô mojou. Tá com o irmão. É, mal, cara. Tá pregui, tá com o... E aí, galerinho? Mais um, tia, não vai brecar. E é isso aí, ó. Vai vendo como tem que brecar. Agora não vai brecar, não vai fazendo a caridade. Tô cá a ideia. Tô lá, tá com o irmão. Tô aqui, tia, 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 tia. Tá, tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Você quer R$2? Vixe, aí sim, levantou na hora. Cadê o botijão? Você quer R$2? Sim, bata. E aí, cadê? Cadê? O que é? Botijão. O que? O botijão que você roubou. Eu roubei? Falaram que foi você. Tá filmado aí? Não, não é filmando, não. Tá filmado o botijão aí. Ninguém tá filmando, não. Cadê o botijão? Cadê o botijão? Cadê o botijão? Cadê? Tá filmado aí? Tá filmado aí na câmera? Mostra pra ele aí. Abaixa essa porra aqui, mano. O que, mano? Fala certo aí, meu parceiro. Porra? Porra? Você tá falando que eu roubei botijão? Não, filho. Os cara que falou que foi você, irmão. Quem que falou? Os mano ali. Que mano que falou? Dali de cima. Os mano. Os mano, nós não vai espanar nome aqui, não. É, então eu falo chapisco. Vem aqui que a minha cara tem aqui. E o outro bagulho é o seguinte. Nome com preto aí certinho aí pra nós. Vem, encosta aqui. Encosta aqui. Encosta aqui. Vou seguir daqui, ó. Não dá pra você pra ele aqui, ó. Vai fazer uma qualidade pra ele agora aí, ó. Um pouquinho. Vai deixar pôr isso na cama de boxe, hein? É, Flávio. Sabe que eu vou roubar botijão, rapaz. Todo ano que você fica feliz. Você fica feliz. Toca aí, toca aí, toca aí. Opa. Olha aqui. É um vídeo pro YouTube, tá ligado? Mas é YouTuber no bagulho. Pode pôr? É. Vai colocar no YouTube. Pode pôr? Então fala aí pra galerinha se inscrever no canal. Fala aí. Fala aqui, ó, na câmera aqui, ó. Se inscreve no canal, galera. Como é que fala? Se inscreve no canal, galera. Deixa seu like. Não sei se inscrever, não. Não, fala aí, ó. Posso cantar? Só fala. Não, você fala. E aí, galera? Se inscreve no canal e deixa o like. Aí, galera. Muito obrigado pela responsabilidade do sistema que eu agradeço a família e a favela aqui. O que passa na cabeça dela? Mas que tá aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, fala. Hã? Fala. Se inscreve no canal. É. Se inscreve no canal, mas não sei se inscrever. Ah, explica pra mim, gente. Fala assim. Se inscreve no canal e deixa seu like. Dá aquele murro no like. Se inscreve no canal e dá aquele murro no... No like. Beleza. É, no like. Toca aí, chapisco. Canal do Lemos Scott, fala meu. Tamo junto, velho. Hã? Canal do Lemos Scott, fala aí. Hã? Canal do Lemos Scott. Não, 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 não. Igual o Scott. Ele está bêbado. Hã? 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 Tamo junto. Falou certinho. Isso daí? Muito obrigado aí, mano. Fica com Deus aí, cachorro. Fala assim. Fala assim. E aí, forte abraço, família. Se inscreve no canal. Ele tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? É canal no YouTube. Ai, moça. Não faz isso comigo, não. É, pedido, pedido, pedido. Aí você me arrebenta depois dentro do som. Não aguenta o coração. Dá uma dançadinha, vai pro canal. São São Paulino, quarentiano, palmeirense. Veja bem, irmão. Depois que você falou desse jeito aí, eu vi que você é São Paulino. Muito obrigado pela sua presença e de vocês também. Tamo junto, pai. Agradeço que você está na minha casa. Pode ir, pá. Tá filmando? Filma bem. Olha só, patrão. Cadê a minha tranca? Não filma não, que é embaçado. Cadê os filhos? Ô, vai lá, parça. Fica com Deus aí. Tamo junto. Beleza? Beleza, pai. Cuidado aí na rua aí, firmeza? Tamo junto. Falou, Chabis. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quanto é teu nome? Chabis. É. Olha aqui. Caio de bisqueca veio aqui querendo furgar aqui do bagulho aqui. Não, deixa eu não, porra.